Estranho é o tempo da terra que meus olhos não entendem. Dizem-me travar um pleito cujo inimigo não vejo. Que lá fora estão os senhores da guerra, resgatando vida à morte. Outros varro terra e sem contemplação, que o inimigo é torpe e sem razão. Lutam sem toques, beijos ou carinhos e outros jeitos, mas sempre sem descansos ou pensando em dias mansos. Cá dentro estão os homens à espera, refletindo-me na clausura. Ouvem passos livres lá fora, mas da luta sem brandura. De quem lhes mura a casa enquanto a lidadura, blindando a mente contra o medo que a todos eles tortura. Não, meus olhos não entendem. É loucura, é loucura. Ilusão da vida de uma outra altura. Só a derrota é a imaginação, como uma história contada noutros centros. Fica em casa por agora. Controla impulsos, pensamentos. Medita só. Liberta-te dentro. Alimenta o espírito de alento em alento. E nada temas. A rua voltarás. E a trote dançante ao sol chegarás. Quem tu garante é o sangue fraterno de quem paga por ti, um preço a mais. Quando acabar, o abraço responde. Estiveram por ti, sendo teu sangue e Deus iguais. Quando confão dele nem morrerá. Somos não poderiam。 Aquilidades querem… Amor e os". transformadas. Carnavalas oquently cru strokes. Sãoani mas. Sãoia do могли. Prava do morte. Música Fora estão os senhores da guerra E cantam já hinos de vitória Fora estão os senhores da guerra E cantam já hinos de vitória Qual é a história Desta terra É o medo Ali mesmo E cantam já hinos de vitória E cantam já hinos de vitória Menos um dia morrer Música E cantam já hinos de vitória E cantam já hinos de vitória E cantam já hinos de vitória Música 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 E cantam já hinos de vitória E cantam já hinos de vitória